Fechei os olhos pra não ver o beijo Ele não é o cara certo Pra te assumir e ficar do seu lado A gente tem uma história juntos Tô te ligando de dentro do carro Despede dele e eu esqueço isso Tudo que eu acabei de ver Mas se desligar... Mas se desligar...